olá meus amigos tenham um bom dia né uma boa tarde né primeiramente agradecer a deus segundo a vocês né que estão inscritos no meu canal é o recado que eu deixo meus amigos é se inscreva neste canal que eu vou postar pedras incríveis desconhecidos essas pedras aqui elas parecem com uma com a outra mas não é a mesma ou seja que vão entender o recado que eu deixei é se inscreva aqui e certeza que vocês não vão perder nada e assistiu os meus vídeos né é sempre que eu acho pedras diferente eu posso não no meu canal e vai ter vídeo aí que você não ficar de queixo caído de pedras né é talvez você já até chamar eu de mentiroso mas a natureza é muito importante né da natureza só quem sabe é deus né com isso aí só essa quer você viu ela se ela tá seco vermelha você vê que ó que essa pedra aqui não é mesmo aquela ela é você não entender aí mais ou menos essa estão tudo sequinho olha aí ó mas ela é diferente né agora eu vou dar uma uma molhada nessa primeiro vocês entenderam eu vou colocar aqui depois que eu vou mostrar as outras pedras diferentes só isso parece com a outra mas não é a mesma vermelho é o mesmo vermelho é o mesmo vermelho da outra não é mais e a outra tem outro tipo de mineral né agora é essa é a outra aqui ó o brilho dela tá seco aí x amarela e vocês se considerem né que é um amarelo e sujeira dela ver eu que eu quebrei para saber de certeza que ela é toda desse jeito né ela sei que você nem vê quase o vermelho né pedacinho bem fininho agora vou dar uma olhada nelas aqui você entender e é pedra que eu não sei que pedra é eu sei que são as pedras lindas né eu deixo o recado aí alguém se interessar pode entrar em contato comigo e saber que pedra é é que quiser fazer negócio eu faço negócio também ela está molhada mostrar primeiras pequenas é o mesmo brilho o brilho bastante só pode estar molhado com uma seca vocês como assistir este vídeo aqui deu um jóia zinho né quem assistir que não foi inscrito é se inscreva no meu canal que não vai se arrepender não que eu vou mostrar que umas pedra incrível que eu tô encontrando eu acho daqui o brilho sempre e ela seca não mostra o vermelho quase né você não perceber e ela molhada o vermelho fica mais vivo e essa só daqui ela não dá aquele brilho né só é o vermelho né você vê aí ela é diferente dessa né só vocês têm uma ideia essa essa que eu tô falando dessa que eu sou jogou uma luz e branca ela fica azul ela fica azul ela aí eu não entendo não sobre essa pedra aqui pois meus amigos pois muito obrigado agradeço mesmo de coração pelos inscritos né é isso aí eu deixo o recado né é vocês aí que não é inscrito no meu canal se inscreva que não vão se arrepender não pois um bom final de semana semana é fique todos com deus deus no mínimo todos os caminhos de vocês é o é eu prometi né tem um vídeo aí que eu vou surtear um piano de ametista né era para ter acontecido dia 7 é que se passou só que não deu certo mas e segunda-feira com certeza eu vou surtear eu faz um abração aí para para todos